Música E me dizendo assim, serei feliz, serei feliz, de flor, de flor em flor, de samba, em samba, em som, onde vai e vem, de verde, 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 pé, de cabinho, fico de perapil, de ventivinho, amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a trama, lama, toda minha irmã, a rama, o salto, o salto de uma rama. Música 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 Obrigada, muito obrigada. Música